É nessa vídeo-aula que eu vou te ensinar a detonar em qualquer prova sobre membrana celular. Deixa que o tio Keket explica. Deixa que a gente explica. Ó, Gigante, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo à nossa aula de membrana celular, membrana plasmática, galera. Essa é a nossa aula de resumo, a gente vai direto ao ponto, na ferida, a gente tem aula completa. Mas o objetivo aqui é mostrar realmente o que cai. Deixa isso aí da frente pra você bater aquele velho print maroto, pra quem gosta de anotar. E hoje a gente vai falar de membrana celular ou membrana plasmática. Kennedy, quem é que tem membrana celular? São todos os seres vivos. A gente inclui o vírus? Não, galera. O vírus hoje, por muitos autores, não é considerado um ser vivo. Logo, ele não possui célula, ele é acelular, não tem membrana celular. Mas se vier na tua prova, dizendo que bactéria, uma árquia... Olha, a árquia faz parte lá do reino também, junto com as bactérias, apesar que já dividiu hoje. Mas se falar de protozoário, se falar de algas, olha o que pode vir. Falou de fungo, falou de plantas, falou de animais. Todos esses seres, eles possuem membrana nas suas células, tá? A gente vai hoje falar da membrana. Outra coisinha. A membrana plasmática, a membrana celular, ela é viva. Ao contrário, a gente vai ter outras aulas pra falar da diferença de ser procarionte, pra ser eucarionte, e a gente vai ver que alguns seres, eles possuem uma parede celular. Vou dar um exemplo pra vocês. Bactéria, além da membrana, ela tem uma parede celular. A célula vegetal, além da membrana, tem uma parede celular. E essa parede, ela é rígida. Só que você vai dizer, e geralmente ela não é viva, tá, galera? Mas você vai dizer que a membrana celular, ela é viva. Ela não é rígida, ela é elástica. Já vi isso em prova. Outra coisa, a gente só consegue ver também a membrana em microscópio eletrônico. Ela tem aproximadamente o que a gente diz de 5 nanômetros. Tem autores que colocam 8 nanômetros. Tem autores que colocam 7.5 nanômetros. Não tem problema. Isso aqui eu tirei de um livro agora mais moderno, que é o Amabis, tá? Voltado para o ensino médio. E ele tá falando de 5 nanômetros. Só dá pra ver em microscópio eletrônico, tá? Outra coisa. Beleza, existiu vários modelos que tentaram decifrar como seria a nossa membrana. Como vai ser a membrana plasmática? Será que ela é em forma de sanduíche? Como vai ser? E basicamente chegou no modelo que cai muito em prova, que é o modelo do mosaico fluido. Primeiro, Kennedy, vamos entender o que é mosaico? Dá uma olhada aí na tela, galera. Eu não sei se você já viu esse tipo de arte, mas o mosaico eu lembro desse tipo de arte. Tinha muito... E antigamente eu pensava que esse tipo de arte era basicamente porque não tinha, sei lá, material suficiente ou lajota suficiente. As pessoas pegavam o que tinham e ia começando a colocar na parede, tá? Então isso aconteceu. Eu via em muitas casas, em muitos muros. Então deve ter sobrado, né? O cara não deve ter tido dinheiro. Ele foi pegando um pouquinho de casa, na minha ignorância, né? Mas na verdade o mosaico é quando você pega várias peças diferentes e você começa a colar, a grudar, né? Que pode ser de madeira, pode ser lajota, pode ser vidro, pode ser... Então eles compararam a nossa membrana como se fosse mosaico. Esse mosaico é basicamente várias proteínas diferentes. A gente tem diversas proteínas na membrana. Por isso que o nome é o modelo do mosaico, porque parece uma porrada de mosaico, tá? E é fluido. Essa fluidez da membrana, que também vou te mostrar uma imagem aí, ela mostra que a membrana não é estática, ela não é parada, ela tem uma fluidez. Então, galera, olha que interessante. O fosfolipídio e até as proteínas, eles estão em movimento. É como se fosse um mar andando, ó, uuuh, movendo. A gente diz até que o fosfolipídio, ele pode algumas vezes, parece que ele tá dançando, ele pode dar uma cambalhota. E nessa que ele dá uma cambalhota, ele volta ao normal. A gente chama de flip-flop, hum, tá? É o nome flip-flop. Então, é o modelo, se cair em prova, o modelo do mosaico fluido. Já caiu uma vez em prova pra comprovar esse modelo. Olha, por isso que eu te falo o que que é em prova mesmo. Que uma vez pegaram uma membrana de um camundongo, aí eles marcaram lá de uma cor azul. E pegaram uma membrana de um ser humano. Camundongo e ser humano. Marcaram numa cor vermelha. E juntaram, metade e metade. 50%, 50%. Depois de um certo tempo, eles perceberam que tava tudo misturado. Tava lá a proteína do ser humano misturado com camundongo. E ele perguntou em prova, por que isso aconteceu? Explique com seu conhecimento. Se fosse uma prova discursiva, o que que tá acontecendo? É porque a membrana, ela é o quê? Fluida. Ela tem movimento. Modelo do mosaico fluido, tá? Outra coisinha, galera. Se cair em prova, você vai dizer que a membrana, ela não deixa entrar qualquer coisa, tá? A gente diz que ela tem uma permeabilidade seletiva. Ela seleciona o que entra e ela seleciona o que sai. A gente vai ver melhor isso numa aula que eu vou fazer fora a parte de transporte. Onde eu vou falar de difusão, vou falar de osmose, outras coisinhas. Traduzindo, se você é uma pessoa do outro lado, Kennedy, eu não deixo nada passar. Não deixo nada. Você é uma pessoa impermeável. Não deixo as pessoas se relacionarem comigo. Eu sou impermeável. Meus sentimentos são impermeáveis. Você é uma pessoa impermeável. Kennedy, eu deixo entrar tudo, passar tudo. Eu deixo passar tudo. Logo, você é uma pessoa o quê? Permeável. Permeável. Kennedy, eu seleciono as minhas amizades. Eu não deixo, eu não faço amizade qualquer um. Você é uma pessoa o quê? Semipermeável. Então, o que é semipermeável? Semipermeável, a gente diz, galera, quando não deixa entrar qualquer coisa. Você tem essa permeabilidade seletiva. Então, se cair em prova, tá? Outra coisinha. Constituição básica da membrana. Eu já vi uma vez em prova do que é constituída a membrana. E eu já vi, infelizmente, confundindo a cabeça dos alunos, dizendo que a membrana, ela tem lipídio, glicose e proteína. Cuidado, galera. A gente vai encontrar uma parada que eu vou ensinar pra vocês, chamada de glicocálise, só em célula animal, só em protozoário, mas nem todas as células elas têm esse glicocálise. Então, constituição básica. Olha o que eu vou te falar. A constituição básica da membrana é lipídio e proteína. Então, se eu for perguntar de qualquer ser, se eu for perguntar, lembrando, tirando os vírus, se eu for perguntar de bactérias, se eu for perguntar de um fungo, se eu for perguntar... Cara, de todos os seres, é lipídio e proteína, basicamente. Aí, alguns seres vão ter um colesterol, vai ter uma glicoproteína, que a gente vai ver. Isso vai depender. Mas a constituição básica é lipídio e proteína. E qual é o lipídio que a gente vai trabalhar, Kennedy? Só pra colocar aqui, tá? Ela é lipoproteica, se cair em prova. Lipídio e proteína. Qual é o lipídio que a gente vai trabalhar aqui? Galera, pra quem já assistiu minha aula de bioquímica de lipídio, lá em lipídio, eu coloco todos os tipos de lipídio. E tem um lipídio que eu falo pra vocês, que é um fosfolipídio. Ele, basicamente, o que é um fosfolipídio? Ele é um glicerídeo, tá? Quem já assistiu a aula, que basicamente tem um glicerol, que é um álcool, com ácido graxo. E vocês que já aprenderam no lipídio, galera, tem que saber o que faz o lipídio, ele ser apolar, é o ácido graxo. De novo, responde do outro lado. O que faz o lipídio ser apolar, é o ácido graxo. Porém, esse fosfolipídio, esse lipídio, né, ele tem uma coisinha a mais, que é o fósforo. E o fosfato, ele tem uma carga negativa. Traduzindo, ele tem polaridade. Como é que fica isso aqui, Kennedy? A gente diz que a cauda, como qualquer lipídio, tem um ácido graxo. Lipídio tem ácido graxo. E a cauda, ela é apolar. O que quer dizer apolar, pra quem ainda não assistiu essa aula? A na biologia quer dizer não. Quer dizer que não tem carga. Não tem pólos, tá? E a parte de cima, como tem um fosfato, que é negativo, tem pólos. Logo, a gente chama de polar. Só que, pra quem também já assistiu minha aula de água, lá em bioquímica, vai ver que a água, ela tem polaridade. Parte positiva, parte negativa. E vocês aprenderam como a água é polar. Todo mundo que é amigo da água é chamado de polar, tá? Polar. É amigo da água. A gente chama de hidrofílico. Qual o nome? Hidrofílico. Então, essa parte aqui de cima é chamada de hidrofílica. Hidro quer dizer água, filo quer dizer amigo. Amigo da água, beleza? E essa parte aqui que é de baixo é apolar. Não é amigo da água. Qual é o nome que a gente dá? Hidrofóbico. Repete comigo. Hidrofóbico. Mas, Kennedy, o fosfolipídio, ele tem uma parte polar e uma parte apolar. Quando um indivíduo, ele é polar e apolar ao mesmo tempo, qual é o nome que a gente dá pra ele? Bipolar? Não, galera. Caiu isso no Enem. Já caiu algumas provas. A gente chama de anfifílico ou anfipático. Repete comigo. Qual é o nome disso? Anfifílico ou anfipático. Quando uma substância, ela é polar e apolar ao mesmo tempo, ela é anfifílico ou anfipático. Só pra ter uma noção, o termo anf, ele quer dizer dois. Não é à toa que o termo anfíbio, anfibio, olha, bio é vida, quer dizer que ele tem duas vidas, uma terrestre e uma aquática, tá? Então, uma substância que é polar e apolar ao mesmo tempo, como é o caso da membrana, anfifílico ou anfipático. Já vou chegar. Tô te dando base, tá? Tô aqui pra você detonar em prova. Outra coisinha, galera. Pra quem assistiu minha aula de lipídio, resolveria uma questão que caiu no Enem, que muita gente não sabia por onde começar, ou tinha que ler o texto e tudo mais. Qual era a questão que caiu? É que ele mostrou, o Enem mostrou, que nesses fosfolipídios tinham membranas que essa caldinha aqui, que é a cauda hidrofóbica, cauda hidrofóbica, essa aqui é a cabeça hidrofílica. A cauda hidrofóbica era reta. E essa cauda do outro lado, ela tinha um quebradinho. E o Enem perguntou qual era a membrana mais fluida, fluidez. Pra quem assistiu minha aula de lipídio, com certeza acertaria essa questão. Sabe por quê, galera? Olha que interessante. Esse ácido graxo aqui, olha o que eu vou te ensinar. Presta atenção. Quando ele só tem ligação simples, a gente diz que é um tipo de gordura chamado de saturada. Na verdade, é um tipo de lipídio. Já ouviu falar de gordura saturada? Pega algum dia um alimento e lê lá, tá escrito saturado, insaturado. Vocês aprendem isso na química também. Só ligação simples é ligação saturada. Em temperatura ambiente, ela tem a forma de gordura. Então a gordura que você pega por aí, que tem a forma sólida, ela só tem ligação simples. Porém, óleo, exemplo, óleo de origem vegetal, apesar que, olha que interessante, isso aqui pode mudar conforme a temperatura. A forma de óleo. Não sei se você já viu o exemplo óleo de coco. Óleo de coco, quando você tá num período quente, ele tá um pouco mais oleoso, né? Mas quando você tá no frio, pra quem vive em locais aí que pode ficar frio, ele vai ficando num aspecto de gordura. Então ele pode mudar, é a ligação. E quando você tem alguns tipos de lipídios que tem essa quebradinho aqui, quer dizer que ele tem ligação dupla, ligação tripla, é a parte insaturada. E ela tem característica de óleo. Cara, eu falo isso em lipídio. Então seria fácil. É claro que, quando a membrana, a resposta do Enem era, quando a membrana, ela tem mais esses quebradinhos na perna, ela é mais fluida, porque ela tem aspecto de óleo, tá? Então, você escolheria a que tem mais quebradinhos na perna. Show? Outra coisinha. A gente diz que a membrana também, ela tem uma constituição, eu mostrei uma membrana geral animal, tá, galera? Lembrando, qual é a constituição básica de uma membrana? Qual é? Fosfolipídio, fosfolipídio e proteínas. Porém, a membrana, ela tem uma dupla camada de fosfolipídio. Repete comigo. Ela tem uma bicamada de fosfolipídio, dupla camada. Como assim, Kennedy? Ela tem uma camada aqui em cima e uma camada aqui embaixo. E eu tenho grandes moléculas de proteínas. Olha aqui, ó. Bicamada de fosfolipídio. O teu professor, ele pode tentar te confundir, dependendo do professor, né? Dizendo que a membrana, ela tem uma bicamada, ou uma dupla camada de proteínas. Não. São de fosfolipídios, tá, galera? E olha que interessante. Esse fosfolipídio, sempre a cabeça dele, tá voltada pra, ou pra fora, ou pra dentro. Ou pra fora, ou pra dentro. Por quê? A maior parte das reações químicas que acontecem no nosso corpo é na presença da água polar. Por isso que mesmo quando ele vira, olha, ele vira, ele já volta automaticamente. Então, pra quem não sabia por que a cabeça era sempre voltada, ó. Se olha de cima, tá vendo cabeça? Olha de baixo, tá vendo cabeça? Por causa disso, tá, galera? Outra coisa que o teu professor, ele também, ele pode cobrar em prova. A estrutura da membrana. Ele joga essa imagem, começa a colocar números, número 1, número 2, letra A, letra B, e sai perguntando o que é cada uma. Primeira coisa, essa camada aqui, que é uma bicamada, é a bicamada de fosfolipídios. Show! Onde eu tenho uma parte polar e uma parte apolar. Ele pode mostrar seta. Essa parte de cima é a parte hidrofílica, amiga da água, porque sempre fica voltada pro exterior, pra coisa, uma questão discursiva. Porque a parte polar, ela fica pra fora, ou fica pra dentro, porque a parte polar, ela tem que ficar, porque a maior parte das reações acontece na presença de água. A maior parte das reações acontece na presença de água. Por isso que a parte polar, ela fica, tá? Outra coisa que ele pode também apontar. Eu tenho alguns tipos de proteínas. Eu tenho proteínas que elas ficam integralmente na membrana, e eu tenho algumas proteínas que ficam ou pra fora ou pra dentro, só um pedacinho. A proteína que fica integralmente na membrana, ela é chamada de proteína integral. Fala pra mim qual é o nome? Proteína integral. A proteína que é um pedacinho, que fica na periferia, ou fora ou dentro, ela é chamada de proteína periférica. Então ele pode colocar quem é a proteína periférica, quem é integral. Beleza. Outra coisinha. Eu falei pra vocês que nem toda célula tem essas paradas chamadas de glicocálice. Então ele pode perguntar, toda célula tem um glicocálice? Não. Célula animal tem glicocálice? Já anota aí. Tem. Célula vegetal tem glicocálice? Não. Por que a célula vegetal não tem glicocálice? Porque ela tem a parede celular, que é de celulose. Ela não possui esse glicocálice, tá? E o glicocálice, pra quem não sabe, olha que interessante. Ele pode, eu nem desenhei, tá aqui, galera. Mas ele pode, olha que viagem, ficar em cima de proteínas. Quando ele tá em cima de proteínas, ele é chamado de glicoproteína. De novo. Ele, primeiro, por que o nome dele é glicocálice? Eu me empolgo, tá, galera? Por que o nome dele é glicocálice? Glico porque ele tem glicose. Cálice porque ele parece um cálice. Olha que interessante. E ele é uma glico alguma coisa. Quando ele tá em cima de proteínas, ele é uma glicoproteína. Quando ele tá em cima de fosfolipídio, ele pode tá em cima de fosfolipídio, Kennedy? E não é que pode? Ele é chamado de glicolipídio. Olha, não sabia. O professor falou lá que o glicocálice poderia ser um glicolipídio ou uma glicoproteína. É porque, na verdade, essa parte de cálice é glicose. É basicamente carboidrato. E quando ele tá junto com uma proteína, glicoproteína. Quando tá junto com um fosfolipídio, glicolipídio. E esse glicocálice, galera, olha que interessante. A importância dele é fazer o reconhecimento celular. Então ele ajuda a reconhecer. Eu já vi em prova dizendo que ele ajuda também algumas vezes na adesão celular. Ah, mas não é outra coisa que faz adesão, desmossomo? Também. A gente vai estudar. Mas ele também ajuda na adesão de células. Mas ele faz principalmente reconhecimento. Lembra a permeabilidade seletiva? O que entra, o que sai. Célula vegetal não tem glicocálice, tá? Outra coisinha. Colesterol não é encontrado em vegetal também. Colesterol eu tenho em célula animal. Então se ele te mostrar glicocálice, ele te mostrar colesterol é uma célula animal. Não é uma célula vegetal. E o colesterol é muito importante estar na membrana das células porque lembra, quando a gente pega sol ele vai se transformar em vitamina D, galera. O colesterol ele se transforma em vitamina D. É um tipo de lipídio também. Outra coisinha que é interessante em prova também que pode cair. Essas proteínas integrais elas podem ter algumas funções, tá? E eu coloquei aqui as principais funções que eu já vi em provas de vestibular. Eu tenho proteína, lembrando que a gente vai ter uma aula que a gente vai falar de difusão, as mãos e tudo mais. Beleza. Eu tenho proteínas, galera, que ela é proteína de membrana que elas atuam como canais. O que é canais, Kennedy? Elas ajudam algumas substâncias passarem por dentro delas. Qual é o nome dessa proteína? Proteína de canal. O nome dela é proteína de canal porque ela atua como canal? Sim. O que pode passar por dentro dela, dentro dessa proteína? Eu posso passar alguns elementos como íons, como cloro, por exemplo, como água. Eu tenho algumas proteínas de canais. E eu queria falar de uma doença que já caiu em prova. Galera, tem algumas pessoas que elas podem nascer com um problema em uma proteína de canal de água e de cloro, tá? Ela tem uma disfunção. Nasceu com problema, é um problema genético. Como o cloro e a água não conseguem mais passar por dentro dessa proteína de canal, ela acaba acumulando água e cloro. E ela fica com muito muco, principalmente no pulmão. Pode acontecer também no pâncreas, no duco pancreático, ter problema digestivo também. Mas bora falar aqui de pulmão. E ela vai ter alguns problemas respiratórios. A gente chama isso de uma doença genética, chamado de fibrose cística. O problema está em uma proteína de membrana de canal, tá? Outra coisinha que também cai em prova, importância dessas proteínas. Muitas proteínas também, galera, elas servem como receptores de membrana de hormônio. Como assim? Traduz isso pra mim. Galera, o hormônio, ele é uma substância, tá? Uma substância química. Vou dar um exemplo pra vocês. Um hormônio chamado de insulina. A insulina, quando ela é liberada no sangue, lembrando que o hormônio é liberado no sangue, ela vem e ela, pra atuar na função dela, ela... Imagina que isso aqui é insulina. É como se fosse uma chavezinha. Ela tem que encaixar no receptor da célula, tá? Da célula, no receptor de membrana, uma proteína que é receptora, pra ela poder atuar. O que que a insulina ela faz? Ah, eu não sei o que que a insulina faz, Kennedy. Ela pega uma molécula de glicose, pega a glicose e coloca pra dentro da célula. Então vamos imaginar, você acabou de comer agora. Comei, comi um carboidrato, comi glicose, lá vai a insulina. A célula tá precisando de glicose. Lá vai a insulina. Ela vai lá, gruda no receptor. Então existe uma proteína de receptor de um hormônio. grudou, é como se eu colocasse uma chave, pum, abre o receptor e uma proteína carregadora, uma proteína carregadora, pega a glicose e coloca pra dentro da célula, tá? Só que o que que pode acontecer? Eu tenho dois tipos de diabetes mellitus, que eu vou também fazer uma aula só pra falar dessa doença, tá galera? Diabetes mellitus ou mellitus. Existe a tipo 1 e existe a tipo 2. A tipo 1, o que que acontece? Não sei se você já viu pessoas tomando insulina. Aqui, né? Já tô me aplicando. Eu tô aplicando insulina. Quem se aplica a insulina é porque tá precisando da insulina. Logo, o problema está no hormônio. Então, exemplo, eu não tenho hormônio suficiente pra chegar nessa proteína receptora. Então, o que que a pessoa, se ela não tem hormônio suficiente, o que que ela tem que fazer? Se aplicar. Então, de novo, quem tem diabetes mellitus tipo 1 não tem hormônio suficiente. Logo, você tem que tomar hormônio. No caso, a insulina. Beleza? A tipo 2 não é problema no hormônio. A tipo 2 acontece com problema nesse receptores de proteína. Por isso que a tipo 2, por isso que eu coloquei aqui em prova, é o que cai. É aquela pessoa que tem diabetes mellitus, tá com a glicose alta no sangue. Lembrando que entende, tem que diminuir a quantidade de glicose alta. Mas não precisa tomar insulina. É o tipo 2. O que que tá acontecendo? Ela, muitas vezes, galera, ela tem o hormônio insulina muito bem. Mas imagina que você tem a chave. Mas esse receptor não reconhece mais a insulina. Eu posso ter um problema no receptor. A gente diz que esse receptor, ele é o quê? Ele tem uma resistência à insulina. Qual é o termo que a gente dá? Resistência à insulina. Logo, se você não consegue colocar a chave aqui e o receptor não reconhece, a glicose não entra na célula e se não entrar, ela acumula no sangue. Então, a diabetes tipo 2, o problema está no receptor, na proteína. Então, quando a gente fala em proteína de membrana, tá mais pra diabetes tipo 2 e não a tipo 1, porque a tipo 1 é o hormônio. Sacou? Então, essa é a parte hormonal. Outra, existe proteínas que estão relacionadas ao reconhecimento celular, que é o que eu te falei, que são essas glicoproteínas. Elas estão relacionadas também, quando cai em prova, em transplante de órgãos. Galera, exemplo, uma pessoa que vai fazer um transplante, o tecido tem que reconhecer e tudo mais, e às vezes você é da mesma família e não reconhece, não é compatível. Então, essa compatibilidade, ou o que a gente chama de histocompatibilidade, isto vem de tecido, é porque essas proteínas de membrana, que tem os receptores, elas reconhecem e dizem, olha, não, não quero, não aceito. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho proteína de canal, que deixa entrar aqui algumas substâncias, ou não, pode ser água, e uns, se tiver uma doença chamada de fibrose cística, o problema é o quê? O cloro e a água que não entra, acumula muito muco, problema respiratório. Eu tenho proteínas que são receptoras de membrana, que geralmente é pra hormônio. Pode dar um exemplo à insulina? Sim. Se o problema está no hormônio, diabetes tipo 1, se o problema está na proteína, na própria proteína, resistência à insulina, diabetes tipo 2, eu não consigo reconhecer, e eu não consigo, pelas proteínas carregadoras, colocar a glicose. E eu tenho proteínas de reconhecimento, essas proteínas de reconhecimento, elas não conseguem reconhecer, ou reconhecem, um determinado órgão. Galera, eu sei que eu falei muita coisa, mas o que é que você tem que fazer agora? Exercício. Eu vou ficando por aqui, não esquece, galera, que tudo vai dar certo, tá? Eu estou aqui pra te ajudar, e o que você precisar, pode deixar aqui nos comentários, pode me chamar, eu estou aqui com você, pra gente ir no caminho do sucesso. Tchau, tchau. Não sei se vocês perceberam que eu estava meio agoniado aqui pra gravar no final, é porque eles começaram a fazer bagunça, olha, bastidores aqui do estúdio. Então, olha só meus dois pés, essa é a Estela que está mordendo o Woody, e eles estão aqui, não atrapalhando, né, mas brincando. Beijo para vocês, tchau. Tchau, galera.